O 2 é o que? O 2 é o que que eu falei? O que é isso? O night, o night, o night pouco aqui tá, o night pouco. Amiga, eu tô, eu tô, mas eu acho que o mais pedido é esse daí, não é? Sexy night. Sexy night ganhou. Sexy night, né? Foi. É, ganhou. É, eu acho que o sexy night tá mais pedido mesmo. O sexy night ganhou aqui, viu? Que tal um Demon Dark? Que Demon Dark? Tu vai, tu vai... Demon Dark, pô. Puta que pariu. Gostei, sexy night. E olha, foi ele que falou o sexy, viu? Obrigado. Não, você às vezes sente a inteligente. Foi da minha, veio, saiu da minha mente. Obrigado, obrigada, obrigada. Foi. Não, eu falei sexy, Rose, você falou sexy night. Foi nós dois, tá? Foi nós dois. Nossa, tá vendo? É o destino. Ah, tá. Nossa, você já mandou o lugar pra ele que vai ser? Ele já sabe onde é? Você viu, né? Eu quero o Demon aqui pra mim. Mas aí, eu não sei como é que vai ser, você vai ter, como que será a chave? Bli, pra o que aquilo lá pra abrir? Não sei, tem que ver com eles, né? Enfim, daí é de menos também. E tá. Já foi, então vai ser isso mesmo, gente? Mandar pra ele lá, né? Uhum. Sexy night. A gente só teria que fazer, tipo assim, a Tati já consegue fazer, né, Tati? Um banner. A Tati sabe fazer. Isso, porque a inauguração vai ser que dia? Tipo assim, obviamente, a gente vai fazer um pré, né? Um pré, um lugar vai demorar pra... Eu acho. Vai, vai demorar, ele falou. A gente tem que fazer um pré em algum lugar. Tem algum sugestão, tipo, algum lugar que a gente possa fazer? Não tem uma mansão, assim? Alguém tem uma mansão? É em Big. Tem uma mansão. Você tem mansão? O senhor tem mansão? É, pra gente fazer um pré, um aquece pro... Não, 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 não. Só tem uma casinha, assim. Casinha, né? É. Puta, que pariu. Sobreza, achei que era mais rica. Eu também achei, viu? Eu achei também, gente. Ele tem helicóptero, mas até hoje eu não vi esse helicóptero. Olha lá. Oxe, que trem. Valô, meu Deus, tá... O que que ele falou? Olha, que a Tati já tá velha, já tem um ano aqui, velho. A Tati está lá na cadeira, o sofá não tá vendo, não? Estalou. Ó. Valô. O que que tá acontecendo ali fora, gente? Amiga, mas a gente tem que ir organizar isso uma semana, entendeu? Porque se for sexta-feira, a gente tem que achar um local da hora pra fazer. Meu cu, ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem. O governador... Gente, amiga, isso vai dar muito certo. Você não tá entendendo, amiga. Mas eu espero, ó... Eu espero que a rapaziada abrace, sabe? A causa dos puteiros e das putas. Vamos ver. Que isso? Desculpa. Nossa, empolgou. Caralho, ela tirou da alma o bagulho ali. Ô, velho. Desculpa, é porque eu fiquei empolgada. Pra fazer esse investimento, a gente tem que primeiro fazer teste de teste de teste, né? Ô. Opa, o que é isso? O que é isso aqui que eu nunca entrei? O que é isso aqui? Você nunca fez isso aqui? Nossa, eu nunca vi isso aqui. Olha a foto da Bruna da manhã aqui. Gente, a tecla. Ai, isso aqui dá ruim, não dá não? Meu Deus, isso aqui dá muito ruim. Ai, isso aqui dá ruim. Isso aqui dá muito ruim. Não dá não. Gente, tem um cu ali. Gente, isso aqui dá muito ruim. Esse cu aqui pode dar, mas ela... Isso vai dar merda. Vamos? Do quê? Não, sentar... Você tá aqui, gente? Não, não pode. Não é pra sentar, não, gente. Não é pra sentar, não. Ô, Big, a gente não vai ser as puta, não, tá, gente? A gente é as cafetonas. Mas dançarina não é puta, cara. Ai, eu sentei errado aqui. Mandra, que eu vou fazer uma demonstração aí pra ele da dança? Ah, não. Uma demonstração da dança, Mandra. Que isso que tá acontecendo? Que isso, gente? Isso aqui, gente. Tem alguém fazendo dar aqui dentro? Vocês viram aqui pra ficar sentada... Cara, não, aí eu não vou investir no... A gente não vai dançar, não. Isso aí vai falir. Isso aí vai falir. Ai, Big, sério, Big, não, não começa. Eu não vou dançar. Vai falência, vai falir. Eu não vou botar no dinheiro. Então não bote. E eu quero... Você não vai botar o seu dinheiro e você não vai botar o pé também. Não vai botar nada, nenhum lugar nenhum, tá? Você não quer isso, gente. Nenhum canto você vai botar nada. Eu quero ver o que que tá acontecendo. Oi, moça. O que que é isso aí, gente? Eu não quero ver nada. Calma. Não, eu tô comendo, meu Deus. Ele tá comendo. Ah, olha. Não desurgiu essas pessoas. Ah, é o garoto, Petros. Meu Deus. Oxi, já esqueceu dele? Não. Desculpa, a gente tem o memória aí. Eu faço amor. O que que tá acontecendo aqui? Oi, oi, oi. Mano. O Cross? Oi, Cross. Mateus, cara. Mateus. Tudo bem? O que que é que tá precisando de dança? O que é que tá precisando de dança? O Andy, o cara tá precisando ali de uma dançarina. Quem é esse cara? Essa daqui, meu parceiro. Não, quem que é que tá precisando de dança? É que assim, depende do valor, irmão. Depende do valor. Mano, ideia é certa. O moleque tem 18 anos, tá ligado? Queria levar ele pra conhecer a vida. Vai. Você vai escorregar quanto nos peitos dela? E a vida é o quê? Uma xereca? É vinto, véi. Não é xereca. Ele não vai transar. Ele só vai viver uma dança, só o cara. Não, não, eu não trabalho com isso. Eu sou policial. Aí é foda, é verdade. Eu sou policial, sou policial. Aí, eu quero avaliar as danças. Ah, tudo bem. Ele é avaliador de dança, ele. Olha lá. Faz aí, moço. Você não dança. Ali, ali, abóbora ali, abóbora ali. Vixe, abóbora o caralho, abóbora o caralho. Pessoal? Errei. Pronto, voltei. O que aconteceu? Por que você tá dançando pra ele? Não tá dançando pra ninguém, não. Não tava acontecendo nada aqui. Eu não vi nada. Eu tô sentada aqui. Caralho, parem de me empurrar. Nossa, eu tô com bapho da porra. Amiga, tá tudo bem? Tati, você não vai continuar dançando? Quer dizer, você não vai continuar falando o que você tava falando? Não, a gente fala depois aqui. Ah, tá. É que você tava falando do short? Ah, deixa eu pra lá, então. Tá bem. Alguém tem um listerine aí? Eu também. André, vamos ali do lado, só pra deixar os dois aí, que a gente tava tendo uma conversa bem diferente sobre a questão do look, né? Do que? Não, mas o look é o que eu vou escolher, o look é o que eu escolho. Ah, não, mas é porque a Tati, ela entende, né? O design, ele tem que ver se gosta, né? Não, mas a gente quer a dona, né? Ele é só investidor demais. Não, mas o investidor também deve entrar nessas partes. Nossa, que bapho de porra! Queria. Amiga, deixa, vem pra cá, deixa os dois aí ver o negócio da roupa, né, amiga? Negócio da roupa, né? Tá. Negócio da roupa? Então, eu acho que uma roupa vermelha, o vermelho, ele traz um, sei lá, um tom de mais sexualidade, você não acha? Prevejo você surtando em... Tu não tem essa coragem? Eita, hein, Fernanda. Três, quatro... Minha nossa não quebrou. Não, você me provando que essa roupa vai ficar bom, eu entro com tudo. Eu tenho um taco. Me dá. Não tem uma arma, que é uma arma. Não, o taco. Não, o taco. Roupinha padrão, porra, roupinha padrão, é foda. Tá no chão. Quer ir lá na loja de roupa, fazer um teste, alguma coisa? Tá, vamos. Vamos lá, então, é rápido. Só rapariga, você é... Moça, cai da frente. Não! Você é design? Ela tá louca. Você é design? Você, você, você tá... Tinha alguma dúvida? Tá passando dos limites, Tati. Que isso, gente? Quem tá atrasando? Tá putinha, tá putinha. Cozinho gostoso do caralho. Que isso? Meu Deus! Paola! Meu Deus! Paola! Mulher, onde que sai daqui? Pelo amor de Deus, eu não posso ver essas coisas. Paola, tem alguém transando ali, gente. Pelo amor de Deus. Como é? Como é isso? Tem alguém transando ali dentro. Vamos embora, vamos embora. O Larginho ali fez 18 anos, tá ligado? Uma parceria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.